Fala galera, beleza? Fala aqui na área. Vamos começar mais um vídeo aí de AMS2. Dessa vez a gente tá aqui na linha C01, né? Do mapa radial, indo pra Suzano. A gente saiu do terminal logo, tá aqui atrás, né? Só que eu não comecei o vídeo antes porque foi uma barbeiragem pra sair do terminal. Mas é isso aí, bora lá. Tem um morrão aqui pra gente subir de gente, mas a gente vai conseguir chegar lá. Mapa cheio de curva e tal. O carro é o Millennium BRT super articulado, né? Porque usa as portas esquerdas. Mas é isso aí. Talvez a gente consiga chegar inteiro até lá. Foi o motivo desse trânsito aqui, né? Terminal, no caso, é aqui na frente. Ali, né? Eu saí dali, fiz o retorno aqui. E subi aqui, né? Só que aqui o ônibus capotou, eu vou começar o vídeo lá de cima. Pra não magoar o pessoal. Ó, vou abrir os assapões aqui, né? Estamos seis minutos atrasados, isso é bom. Pelo menos tá acabando esse trânsito, eu acho, né? Devagar, o pessoal reclamando, meu Deus do céu. Acho que esse aqui é um sinal. Ah, é um semáforo, um sinal, né? Um semáforo, um sinal. A gente só quer virar aqui, ó. Mais nada. Primeira vez que vocês me veem preso no trânsito, tá? Isso aqui é difícil. Eu sempre passo por dentro dos carros. Tá bem que os sinais desse mapa estão configurados pra abrirem bem rápido, né? Estamos quase, minha gente. Estamos quase. Vai abrir, passou um. Passou dois. Passou três. Só passou três. Olha a fila que deve estar aqui pra trás também, tá? Tá grande a fila. Tá grande a fila que deve estar aqui pra trás também. Estamos quase, estamos quase. Abriu. Vai passar um. Dois. Três. Só passa 3 por vez Oh meu Deus Vamos lá 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 Tá chegando a nossa hora Tô parado a gente correndo aqui Vamos lá 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 Eu acho Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 OUMPOS Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como ninguém deu sinal, a gente não vai parar nesse próximo ponto aqui agora. Vamos lá. 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 Olha, olha. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí pessoal, chegamos aí no ponto final Espero que tenham gostado do vídeo No mais, valeu, falou